Estamos na Vila de Estreja, onde duas pessoas gostam de trabalhar, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde duas pessoas gostam de trabalhar, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. A Vila de Estreja, onde vai começar o desafio das maixas dos populares. Música Obrigado. 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 Graspa, Lê, Olê, Graspa, 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 Lê, Graspa, Lê, Graspa, Lê, Graspa, Lê, Graspa, Lê, Graspa, Lê. Fiquem agora com a desgarrada dos Graspa. Tem que ter fome de aranja e tudo. É pra quando isso é frio dele.